Na penumbra da tarde em cuja sombra me abriguei A brisa que passava sobre mim Alegrava minha alma e meu ser Meu Deus, quero que habites em mim Meu Deus, quero que habites em mim Vem estar comigo e alegrar o meu coração Vem estar comigo e alegrar o meu coração Alegria que passava em mim Não tinha completa duração Sombra, abrigo, brisa Não pairavam em meu coração Meu Deus, quero que habites em mim Vem estar comigo e alegrar o meu coração Vem estar comigo e alegrar o meu coração